Com eles, a polícia apreendeu 35 pedras de craque, além de maconha e cocaína. Os traficantes estavam sendo investigados pela polícia há alguns meses. O grupo foi encaminhado ao presídio de Joinville. O incêndio em Chiqueiro, em Joaçaba, no oeste do estado, matou mais de 60 porcos. Segundo o proprietário, fogo pode ter sido causado por um curto-circuito, já que a fiação era bastante antiga. Aproximadamente 80 leitões estavam no local quando as chamas iniciaram. Apenas alguns foram salvos. O corpo de bombeiros utilizou cerca de 4 mil litros de água para apagar o fogo. Proprietários tinham um prejuízo de mais de 20 mil reais só com os animais. O primeiro flagrante de pesca ilegal desde o início da Piracema, período de reprodução dos peixes, foi feito em Luzerna, no oeste do estado, às margens do Rio do Peixe. Dois homens utilizavam uma tarrafa para fazer a captura, o que é proibido nessa época. Ao serem abordados, os dois tentaram fugir, mas foram pegos pelos policiais. Cada um recebeu multa de 700 reais. A Piracema vai até o dia 31 de janeiro. O carro foi parar dentro de uma plantação de arroz após capotar diversas vezes em Nova Veneza, no sul do estado. O acidente aconteceu depois que o jovem de 20 anos perdeu o controle do veículo que dirigia ao derrapar em uma curva. O condutor sofreu apenas ferimentos leves. O que é isso? 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 Tchau.